aqui procurando onde que eles estão com certeza não na área de brinquedo provavelmente aqui na área de higiene então pessoal tem muito perfume mas tá uma bagunça tudo misturado de mulher com os de homem tá uma bagunça mas já deu pra perceber que tem muita marca muito legal aqui viu gente eu tô pasmada um dólar um dólar tem perfume que dá dior tem perfume que dá george armani muita marca conhecida então ó começando aqui ó tenta mostrar pra vocês o que eu posso tá está aqui é da peris hilton que é beautiful da stella alder obsession jim paul gautier não tenho certeza dentro do nome esse aqui é um da jimmy two e são masculinos esse é da dracar noor by guy laroche hulk com hugo boss one million by paco rabanne esse aqui também é o xx da do paco rabanne gente não tem certeza que eu tô falando certo esses nomes tá hot and spicy do victor and ralph esse aqui é eternity do calvin clang em grave o ck do calvin clang warrior do jim paul gautier aqua de dio do george armani esse aqui é hugo do hugo boss esse aqui é o polo do ralph florin tem o black do kennedy coel esse aqui é aquele da dota gabbana light blue muito famoso né esse aqui é prada red mark chanel jovan musk jovan musk que é o poste da christian jor chanel número 5 after 7 poison carolina herreira eternity pra mulher do calvin clang tem aqui o polo black do ralph lauren também ed hardy esse aqui eu não sei nem falar aneis aneis por caxarel white diamonds merengue peris hilton oscar de la renta polo da ralph lauren jovan musk angel terry mugler não tenho certeza estou falando certo versão do tommy hilfinger esse aqui é o my burberry by burberry carolina herreira pessoal já vou avisando vocês que eu sou péssima para descrever perfume mas eu vim aqui mais para mostrar para vocês o que eles têm disponível na riva na riva na riva ok a gente já separou aqui é da chanel esse aqui ó after 7 ela disse que é muito bom é aquele ali ó da chanel então a gente separou 6 perfumes masculinos e 6 femininos para a gente cheirar o primeiro é o polo black o ck1 da calvin clang aqua de dio do georgia money tommy one million by paco rabanne e o angel do terry mugler agora os femininos a gente escolheu o eternity by calvin clang chanel number 5 esse do jimmy 2 jador do christian jor luna rosa luna rosa prada e por último my blueberry então esses foram os escolhidos por nós agora bora cheirar vou tá cheirando esse aqui pra vocês da eternity by calvin clang vem assim as embalagens não são tão bonitas sabe mas o que vale é o cheiro né na ravia vai tá participando aqui do vídeo comigo ela tá aqui com a mãe dela ela trabalha na loja mãe dela e ela tá aqui comigo então eu vou tá sprayando aqui o da eternity do calvin clang e vamos ver o que a gente acha pra mulher eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei é bom esse aqui gente cheiroso não é aquele cheirão de álcool forte sabe gostamos seu nome é tão difícil ok agora a gente vai experimentar esse aqui da chanel número 5 sim ela tá me ajudando gente tá cortando um pedacinho de papel aqui chanel eu achei que já tem o cheiro de veia sim sim eu acho que o cheiro de veia ela disse que é muito forte o da chanel tá forte e tem o cheiro de veia é bem perolado mesmo aqui ó o outro é esse aqui ó strike ray como você diz? strike ray esse aqui é da jimmy 2 e é assim ó eu acho que esse olhe melhor não sei ela disse que ela já experimentou esse aqui e ela acha que ele é o melhor de todos é bom ela gosta desse agora ela falou que o cheiro gosta bom agora ela falou que o cheiro gosta bom come in oh my goodness esse aqui é postura do Christian Dior aqui aqui humm da Dior aqui esse aqui ó tá ganhando até agora muito bom esse muito bom uau favorita até agora ó ela tá abrindo uma redmark redmark por quem? por... Prada redmark por Prada aham que ajudadora ela gente que fofo você é tão bonita obrigado pela sua ajuda eu acho que esse é muito forte ela achou bem forte esse aqui só de sprayar humm mas é bom é bom eu gostei gente eu gostei o meu favorito ainda é o da Dior mas esse aqui da Prada tá muito bom também gostei agora ela abriu aqui o do Burberry ok vamos ver se esse é bom oh I am love amei apaixonei nesse aqui humm muito bom e ela não gostou ela não gostou desse ok gente então é isso só de dizer para as mulheres então o meu favorito foi esse aqui da Dior e o da Burberry então essas são as escolhas que eu escolhi aí pros meninos tem vários aqui atrás mas tá muito bagunça então eu escolhi seis gente vamos ver qual deles que são bons e a Nahara Nahavia vai me ajudar vai me ajudar a ver o primeiro aqui é o do Polo Black o que você acha? eu acho que é um pouco álcool ela disse que cheira bastante álcool esse aqui ele é bem citrus sabe? ele tem um cheirinho de limão eu gostei eu gostei tá provado esse aqui ó esse é da Ruff esse aqui ó que ela espirrou em mim é o Polo da Ralph Lauren oh meu Deus não a gente já não gostou desse aqui é muito forte gente é muito forte é fedido demais esse aqui e o primeiro que a gente experimentou esse aqui é bom ó o Polo Black é bom agora esse aqui é muito fedido muito fedido agora o próximo é esse aqui ó da Pure Water da Giorgio Armani vamos ver se é bom uau essa é legal essa embalagem é legal essa embalagem ok? eu acho que essa embalagem é melhor sim ela já cheirou esse aqui ela gosta muito bom oh esse é o meu favorito eu preciso aprender esse aqui é o meu favorito eu preciso aprender é é diga oi 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 oh você quer dizer oi? não ela tá com vergonha agora o próximo que a gente vai experimentar aqui é o da tommy tommy hilfinger pra homem vamos ver o que ela achou ah ela não gostou vem aqui para que eles possam ver a sua face nós só vamos mudar isso não 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 ela não gostou desse aqui ela fez uma cara muito feia pra esse mas eu vou cheirar não não ah você está exagerando isso é bom eu falei que ela está exagerando esse aqui é bom é um pouco gostei gostei mas o meu favorito é muito forte sim mas o meu favorito é esse aqui até agora da Georgia é um pouco forte sim não muito é muito doido ela está falando que o de mulher são mais docinhos os cheiros esse aqui é o Prime Gold por... caramba eu não posso ler um pouco é Prime Gold por Paco Rabanne One Million ele é conhecido pelo One Million bem famoso esse aqui vamos ver se é cheiroso vamos ver se é bom acho que esse aqui vai ser bom sim ela disse que acho que esse aqui vai ser bom eu acho que vai ser forte ok não é forte é até difícil de cheirar é difícil de que você encontre o cheiro sim é mas é cheiroso eu acho que é cheiroso eu acho que é cheiroso é bom esse aqui eu acho que é cheiroso é bom é bom é bom é bom muito bom esse aqui dá um milhão One Million esse aqui é bom gente esse tá aprovado e esse da Georgia Armani tá aprovado essa é a última? sim então esse é o último pessoal que a gente escolheu e é Angel Angel do Terry Muggler vamos ver ela tá espirrando ali eu acho que isso sube não não esse aqui é horrível esse aqui é horrível esse aqui é horrível esse aqui é horrível muito ruim é bom é melhor que pegar o o o o o o o ok pessoal então é isso essa é a Nihara na rave na rave eu estava eu estava ligando a minha eu amei conhecê ela ela foi uma ajudante você é bem vocês podem me seguir no tiktok na rave Love Na Havia Love Sigam ela no Tik Tok, tá bom? E obrigado por assistir esse vídeo Pessoal, espero que vocês tenham gostado E deixando pra vocês aí Os favoritos da gente que foi esse Georgia Money e One Million Beleza? Um dólar, gente